Música Sou viajante solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante com muitas léguas de chão Meu trocadão barra pesada, dinossauro rei da estrada nunca perde a direção Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera, sou portador da alegria quando é hora de chegar Música A pista da estrada representa quase nada, distância pro caminhão Sou um estradeiro de verdade, faço e deixo mais saudade, sempre chora o coração Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no poçante, ela na imaginação Coração de saudade carregar, muito, muito mais pesado que a caia do trucão Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera, sou portador da alegria quando é hora de chegar Sou o amor que alguém espera, minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera, minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera, minha vida é viajar Sou como buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar Feche a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vou guardar meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te devorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra sonhar Pense em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Só quero te dizer Pois tive tempo de te decorar E você sentir o seu calor Deleitar Deleitar Este corpo meico Misturar o teu cheio com o meu Simplesmente te amar Deixa o seu calor Deixa o teu cheio com o meu Simplesmente te amar Quero sim Preciso desse mistério Porque é que tanto veneno Alguém se torna de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu deitar Neste corpo quente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero se precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Serão perdurados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Porque é que tanto veneno Alguém se torna de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Porque é que tanto veneno Alguém se torna de mim Quero sim Quero sim De madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi Suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando chover Veio o dia a fala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei e fui até nosso quarto E tudo arrumado Fiquei revivendo O nosso passado Enquanto a chuva Caia lá fora E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho O barulho da água Caindo no chão Ouvi o spray do perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando no espelho Você veio usando uma roupa De lua, de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete De amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei um bilhete De adeus Dizendo fui mora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa De lua, de mel Trazendo no rosto Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Encontrei um bilhete De adeus Dizendo fui mora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Sem motivo vou vivendo por aí O viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Tantos planos Por você Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão me agargo a qualquer coisa Ainda resta Ainda resta desse amor Para já nascer A distância A distância Que tira pouco a pouco a esperança A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor A distância Que tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância A distância A distância Quando acordei Pela manhã Sentiu o perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Olhei depressa Ao meu redor E apalpei O seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sono bom Chorei ao ver Tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Era real Que acreditei Estar ali Sua presença De ternura E de repente Vi Você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar Em mim Como nos velhos Tempos De amor Tão louco Nada mais Sei de nós Porque morremos Abraçados No desejo Na doação Total Perdidos Na loucura Desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio Do desejo Nem um pouco Mais dormimos Porque o amor Pedia bis E outra vez Nos abraçamos Tudo de novo Repetimos E neste fogo Da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa alcova Este prazer Nunca parou Porque o nosso Grande amor Todos os dias Se renova E de repente Vi Você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar Em mim Como nos velhos Tempos De amor Tão louco Nada mais Sei de nós Porque morremos Abraçados No desejo Na doação Total Perdidos Na loucura Destes beijos Ah, como eu queria Ler teu pensamento Toda vez que estás Com olhar distante Ah, como eu queria Ser tua vontade Pra ficar comigo A todo instante O que eu não daria Pra ser uma estrela Que te faz parar E olhar pra ela Ah, como eu queria Esse amor ardente Vive a brilhar Nos olhos dela Essa força estranha Que me arrasta Pra você Vem fazendo coisas Só o amor Pode entender Infantil Às vezes Haja coração Pra cair Nas garras Da paixão Essa força estranha Que me arrasta Pra você Vem fazendo coisas Só o amor Pode entender Infantil Às vezes Haja coração Pra cair Pra cair Nas garras Da paixão Ah, como eu queria Ter entre meus braços O teu corpo Quando eu te desejo Ah, como eu queria Num momento apenas Te fazer feliz Num simples beijo O que eu não daria Pra ser o teu sonho Pra sonhar contigo A noite inteira E depois do sonho E depois do sonho De sentir presente E jamais ter medo De perdê-la Essa força estranha Que me arrasta Pra você Vem fazendo coisas Só o amor Só o amor Pode entender Infantil Às vezes Haja coração Pra cair Nas garras Da paixão Essa força estranha Loucuras de amor Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece Me embriaga Me enrola inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender Quando beijo a minha boca Que me enlouquece Que me enlouquece E se entrega inteira E se entrega inteira Ela é demais Ela é demais Quando beijo a minha boca Corre tão fria, se o inverno já foi Por quê? Essa noite os meninos da rua não vejo brincar Não sei por quê Que alegria dos amigos e sempre não me divertem mais E eu me disse assim Distante dos olhos, aos poucos se esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos, tão perto de mim Não há um caminho que não leve a ti Eu já sei Por que sempre esse amar com sua luz Eu tento esconder Quando penso Que talvez alguém passe e te abraça Te fale de amor Também porque Não consigo lembrar o sorriso Que existe em teu olhar Que existe em teu olhar Mas há quem eu mande levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos Tão perto de mim Tão perto de mim Não há um caminho Eu que não lembra-te uma rosa E eu que não lembra-te uma rosa E eu que não lembra-te uma rosa Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Oh, esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente vê Então me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente vê Então me esqueça Se for mentira outra vez Amor, me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente vê Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então esqueça Amor, esqueça Me esqueça Amor, esqueça No amor há momentos Que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Não tem uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Decida Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Decida Se vai embora Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Chuva no feriado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho Fecho a janela Vê se não demora Vê se não demora muito Coração Tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa do olhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai projejar Vai cair O temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louro 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 pra beijar Seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração Tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa do olhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai projejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa do olhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal Quando você chegar Temporal de amor Andei, quase morto, de saudade, meu amor pra você, eu guardei, meu coração, carregado de amor, tendo que se ausentar, abatido, só pensa em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido só pensa em você, então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Quem tá apaixonado aí não grita! Outra vez, cheguei tarde. Você quer saber por onde andei, quase morto, de saudade, meu amor pra você, eu guardei, meu coração. Carregado de amor, tendo que se ausentar, abatido, só pensa em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido só pensa em você. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Então se solta, faça o que eu faço, então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Obrigado! Eu agora estou falando as paredes, já não tenho mais você pra conversar. Na paranda está vazia aquela rede, onde às vezes eu deitava pra te amar. Você foi o amanhecer mais colorido, sem sentido se tornou o entardecer. O vazio da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de viver. Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo. A tristeza dói no peito sem parar, quando às noites mal dormidas já passei. Na esperança de ouvir você chegar, foram tantas cartas que eu perdi a conta. E nos muros quantas frases escrevi, na esperança que você leia só uma. E me faça esquecer que te perdi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o encarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos mundos quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma Que me faça esquecer Que te perdi Que me faça esquecer É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como abalantei minha vida Passou Mas deixou A marca de uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda inflate A vontade de ter em você Só mais uma vez É, vou vivendo Por viver Tudo 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 que tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada Nada me faz te esquecer Você foi do caminho Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade De ter em você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Vê 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 Querida Nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu nem você Conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar Também fiz um falso Casamento Agora Amor em segredo É uma traição Não deixe seu homem Saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Segredo Esconda no quarto E chore Seu branco Sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Conquem seu segredo Amor Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados A amar separados Do resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto Esconda no quarto Seu branco Sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados A amar separados Do resto da vida Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba e também nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acelerei E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Porque o meu desatino É o doce veneno É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz E esse meu desatino Para serem eu Eu não sei Obrigado.